Vamos falar agora sobre a motocicleta, da qual fez parte, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro. Quem nos acompanha pela live pode observar, realmente, muita gente, muita gente que partiu ali da região do Aienbi, que fica na marginal do Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, rumo ao interior paulista. Quem traz os detalhes pra gente é Helene Freires. Diga, Helene, bom dia. Bom dia, Fábio, Alessandro, presidente Jair Bolsonaro, que lidera, neste momento, essa motocicleta em São Paulo, com destino ao interior. O passeio de moto é batizado de Acelera pra Cristo e repete uma ação similar em 12 de junho do ano passado. Na época, 1 milhão e 300 mil motos seguiram em apoio ao presidente. A estimativa dos organizadores é que, neste ano, mais de 2 milhões de motociclistas compareçam. A gente ainda não tem dados oficiais de quantos participantes, mas, de fato, muita gente acompanhando esse evento em apoio ao presidente. O comboio deixou a praça Campo de Bagatele, na zona norte da cidade, está seguindo para o interior. Agora, estão já na cidade de Campinas. A pista sentido interior da rodovia dos Bandeirantes, que é o principal trajeto, está interditada. Desde as 8 horas da manhã e há vários reflexos no trânsito, não só para quem vai ao interior. Como alternativa, tem uma rodovia paralela, chamada Anhanguera. Essa rodovia, Fábio, está com 25 quilômetros de congestionamento. O pessoal levando o dobro do tempo. Pessoas com compromissos, estão indo para almoço de Páscoa, com a família, ou moram no interior. Enfim, gastando o dobro do tempo. Se o pessoal costuma gastar, em média, duas horas, mais de quatro horas. Os relatos que a gente recebe aqui na Band News FM, desse impacto no trânsito, também com reflexos em São Paulo, pelas principais vias, como a Marginal do Rio Tietê, que é uma via importantíssima, que liga praticamente toda a cidade de São Paulo, também com destino para quem vai pegar as rodovias. Então, um grande impacto. Para o presidente Jair Bolsonaro, esse movimento, no dia de hoje, representa a democracia. Ele falou isso há pouco, enquanto parava ali na rodovia dos Bandeirantes, em apoio aí às pessoas que estão com ele neste momento. Eu acho que a população quer democracia, liberdade, respeito. Meu Deus, Bolsonaro! Eu acho que a legalidade. Então, vai de Paraguia, que é o povo de São Paulo. Bora, vamos lá! E aí estão seguindo, né? O presidente já acompanhou motocicletas em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, este apoio, no dia de hoje, o reforço melhor do policiamento para essa manifestação, conta com o efetivo de mais de 1.900 policiais militares e vai custar para o governo de São Paulo, aos cofres públicos, portanto, um milhão de reais com essa logística. O objetivo dessa motocicleta é chegar à cidade de Americana. O evento vai terminar com shows em um parque. A rodovia dos Bandeirantes deve ser liberada totalmente apenas às 3 horas da tarde, mas ainda o que a gente acompanha é essa super manifestação aí para quem vai com destino ao interior e com reflexos também para quem mora na capital paulista. Fábio e Alessandro. Muito bem, Helene, trazendo os detalhes aí a respeito dessa motocicleta da qual faz parte o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o motocicleta tem homenagem ao presidente Jair Bolsonaro e em comemoração também ao feriado de Páscoa.